Eu vou pra mim, eu vou te abri, eu vou sozinho, eu preciso de mim E pra te amassar, pra te beijar, eu quero de quem é o meu serão Aquele meu, qual é a tua, vem me rolar, vem me rolar, vem me rolar E quando vou, eu vou, eu vou, eu quero que você venha assim comigo, meu Eu te agradeço, minha voz, e te beijinho, minha voz, te dá Eu te abri, 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 eu te ab Amém, amém. Amém.